Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards, você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games. O link está aí na descrição. Fala aí, meus queridos e queridas. Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de conquistas barra troféus, dependendo da plataforma que você joga. Que são meio idiotas, meio inúteis alguns. Outros são engraçados, em parte, mas também são meio inúteis. Enfim, a gente vai falar daqueles troféus peculiares, meio enfadonhos, meio estranhos dos videojuegos. Aquele troféu que você não acredita que aquilo é um troféu. Você joga, você consegue aquele troféu às vezes por acidente. Você fala, mano, sério que eu tive uma ideia desse troféu? Basicamente isso aqui. Vamos falar desses troféus malucos dos games, muchachos. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça. Se inscreve no canal, deixe seu like e me sigam lá no Instagram. Pra poder acompanhar a minha caretcha e, né, ajuda a nós aí que eu quero chegar a 10 mil seguidores. Tá demorando? Vai demorar, mas ajuda a nós aí. Então, vambora para esse vídeo aqui. Falar dos troféus e conquistas mais estranhos dos jogos. Começando com um jogo aqui chamado Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, pra quem não jogou, é um jogo muito semelhante a GTA. Só que eu acho que ele merecia um pouco mais de reconhecimento. Porque ele é um dos melhores jogos estilo GTA que eu joguei, cara. Além da história dele ser muito divertida, ele tem umas interações de luta. O combate dele é bem legal. E você pode fazer umas interações com cenários que são bem loucas, sério mesmo. E uma dessas interações está em torno, durante a luta que você está lutando e tem um aquário gigante. Você pode pegar um inimigo, né, e simplesmente dar uma chapuletada nele no vidro ali do aquário e vai quebrar tudo. E aí, você pode pegar um peixe e descer o sarrafo nele com um peixinho. É, isso mesmo. Sarrafar o inimigo com uma peixada. E assim você ganha a linda conquista A Slap in the Face, que é um tapa na cara. Tem que pegar um peixe e bater no inimigo. Derrotar ele com um peixe. Muito legal. Amei essa conquista. The Simpsons Game é um jogo de ação e aventura dos Simpsons. Que meio que mistura ali Binden Up. É um joguinho ali legalzinho. Pra quem é fã de Simpsons, talvez goste dele. Ele é cheio de referenciazinhas. Mas tem uma coisa que eu acho que talvez esse seja a conquista mais fácil de todas e meio desnecessária. Que é simplesmente, né, todo jogo. Quer dizer, a grande maioria dos jogos que você começa, aparece a tela de título. E você tem que apertar, às vezes, algum botão pra começar o jogo. E não se precisa ser em questão, é apertar o Start pra começar o jogo. É, essa aí é a conquista. Você aperta o Start pra começar o jogo, você ganha uma conquista. É, uma conquista pra apertar um botão. Muito criativo, amigo. E serve ali, né, meio que de impulso. Opa, ganhei uma conquistinha aqui, vou jogar mais. Só se for, porque não faz sentido. Dark Souls tem uma dessas conquistas meio estranhas. E é aquela conquista que não tem como você escapar, que todo jogador vai pegar. E se você for ver, essa conquista aí, tem 98%, né, de pessoas que pegaram. Os outros 2% foram porque comprou o jogo e não abriu. Porque essa conquista aqui, simplesmente chamada This is Dark Souls. Isso é Dark Souls. E ela é você morrer no jogo. Morreu a primeira vez, ativou essa conquista. A primeira vez que eu ativei essa conquista, eu me senti meio triste. Falei, tá zombando com a minha cara, se tinha o Miyazaki. Pois é, é basicamente isso, pra zocar com a sua cara. Inclusive, tem gente que tenta zerar o jogo sem ativar essa conquista. Mas a primeira vez que você joga, não tem como. Você vai, num momento ou outro, morrer de alguma forma, cara. Não tem como. Então, essa conquista é basicamente aquela conquista, tipo, de matar o primeiro chefe. Todo mundo vai ganhar. Não tem como pra onde fugir. Bem, os jovens gafanhotos aí dos videogames. E eu não vou mentir, os velhos gafanhotos também, né. Gostam de algumas personagens dos games. E, tipo assim, em jogos como, por exemplo, o Nier Automata, que a gente tem a 2B, é incontrolável aquele movimento de câmera que a galera faz meio pra baixo, pra poder tentar olhar coisas que não deve. É, no Nier Automata você é meio que livre pra isso. Mas no Lollipop Chainsaw você não era. Aqui a gente tinha um jogo com uma liderzinha de torcida, lutando contra zumbizinhos no melhor estilo. Esse joguinho aí, pra vender para aqueles menininhos à flor da pele, né. E, bem, é óbvio, é claro, né, que todo mundo, praticamente, né, assim que você seja, um cara muito legal, tentou dar aquela espiada na mina, né. Porque a roupa dela faz você fazer aquele movimento de câmera no minimamente curioso. O legal é que o jogo lidar muito bem com isso. Ele faz ali no jogo, no momento que você tenta colocar a câmera, fazer a personagem tampar com a mão. Isso eu acho muito legal e é uma trollada pra galera que achava que ia ter passe livre pra tal coisa. Porém, se você fizer isso, cara, você ainda ganha uma conquista. Olha que interessante. E olha, eu vou defender aqui, que eu falei que todo mundo olhava, mas até que, olha, estou orgulhoso. Apenas 54% das pessoas pegaram esse troféu. E olha que é um troféu que você não precisa ver guia, né. É uma coisa que as pessoas fazem automaticamente. Parabéns, jogadores. Mano, no Metal Gear, o Kojima gosta de colocar algumas pequenas zoeiras. E com conquistas também. Ocorre de uma forma semi-semelhante. A gente tem a conquista lá do Ocelot no Metal Gear 3, por exemplo. Que ela não é uma conquista, assim, idiota, mas ela é legal. Que, por exemplo, você, né, no Metal Gear Solid 3, você passa antes de todos os acontecimentos no Metal Gear. E um dos principais vilões do jogo é o Ocelot. Lá você encontra ele mais jovem e tem uma cena que você derrota ele, só que você não o mata, ele só fica desacordado. Mas, se você tentar fazer isso com ele, tentar matá-lo, você vai poder fazer e você vai ativar uma conquista. Mas você também vai tomar game over. E a conquista é, problema resolvido, a série acabou. Tipo assim, você já resolveu todos os problemas dos principais acontecimentos de Metal Gear 1 e 2, e não precisa mais contar a história da série. Porque o Ocelot é praticamente o papel principal ali para os acontecimentos. É bem interessante. Mas, a coisa vai mais longe no Metal Gear Solid 2, quando ele chegou para os outros consoles, né, e ali já tinha as conquistas. E no começo do jogo ali, basicamente, você tem que tirar fotos do Metal Gear para poder enviar via computador para o cara que está falando com você do outro lado, o Otacon. E tem um momento que você, né, tem que passar por um monte de gente ali assistindo uma palestra no televisor. E se você observar ali com a câmera, você vai ver que tem um soldado que eu acho que ele estava meio apressado. E ele está apenas de samba-canção. Que é hilário. Se você passar um pouco rápido, você nem vê isso. E aí você pode tirar uma foto dele, né, e, né, depois que você for lá para frente, que você tem que tirar as fotos do Metal Gear, blá, 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 você pode enviar essas fotos via ali o computador para o Otacon, que simplesmente vai cair na gargalhada e zoar bastante. E bem, esse cara aí vai ser marcado pelo resto da vida como o cara da Zorba. E aí, né, você ainda ativa uma conquista fazendo isso, que é curioso, né? God of War tem uma maneira bem legal de zoar com um jogador que falece várias vezes no game. Ele tem um sistema que alguns jogos têm, que é assim, você colocou no normal ou no difícil, conforme você vai morrendo muito num ponto, seguidas vezes, o jogo te oferece para baixar a dificuldade. E é nisso que ativa um dos troféus do jogo. Que se você morrer 5, 6 vezes ali direto, ele vai te oferecer para jogar no modo easy. E só de aparecer essa mensagem, mesmo você sem aceitar, você já vai ganhar o troféu, que traduzido literalmente significa estão chutando o meu popô. É, você está sofrendo, está falecendo várias vezes. E pior que existem momentos, ainda mais se você joga nas dificuldades mais difíceis, que você morre algumas vezes, que tem momentos de God of War que são meio tensos, mais que outros. E aí, né, essa mensagem provavelmente apareceu para muita gente. E temos aqui o jogo Senhan Kagura. Esse jogo aí, aquele joguinho, né, japonêsinho, bem, bem japonês mesmo, com o waifus, mocinhas cuticutes, né? E aquele jogo que realmente apela para o visual. E não estou falando de gráficos de última geração, se é que vocês me entendem. Ele é tanto do jogo, existe uma conquista vergonhosa pra caramba, que simplesmente quer gastar o seu dinheiro precioso dentro do jogo mesmo, com carçolas, carcinha para as meninas. Eu não sei por que que japonês gosta tanto disso, né? Mas aquelas de coraçãozinho branco, que japonês adora, mas não vai entender. Pois é, e você ganha uma conquista por gastar um dinheiro nessas carçolas das meninas. Até onde vamos? Fable 2, inclusive, é um RPG muito bom, e ele te dá uma liberdade bem interessante, principalmente até nas partes dos romances. Você pode ter romance com vários personagens do jogo, e você pode, inclusive, casar, essas coisas. Mas tem uma conquista em específico que você é meio... meio carnavalesco, sabe? Porque você tem que ter romances, né? Usar aquela expressão que a personagem vai até a casa lá do personagem, né? Até o quarto. E você tem que fazer isso com vários personagens do jogo, inclusive mais de uma ao mesmo tempo. Dizem que são mais ou menos 20 aí que você tem que ter o romance pra poder ganhar essa conquista aí, né? Porque ele não dá um número exato na conquista. Mas é isso. Basicamente, você tem que ser o fafadão aí do jogo e conseguir esses romances aí com todas as mulheres. Ou não, são mulheres também. E, cara, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Grande beijo, beijo e abraço. Fui, fui!